Alô você do meu canal do YouTube, tudo certinho aí? Já mandou o seu like? Tô esperando, hein? Bem como a sua inscrição, tá? E se você quer receber as previsões exclusivas para o seu signo através do seu celular, através do seu computador, é só entrar no meu site, ojombidu.com.br e clicar em Previsões 2019, certo? Bom, chegou a hora de criar, recriar, revolucionar. Chegou a hora de explorar toda a sua criatividade. Por quê? Porque de 21 de janeiro a 19 de fevereiro, o sol vai brilhar em aquário. É, signo que representa a 11ª Casa Astral, que é considerada positiva e que tem muito a ver com amizade, atividades sociais, favorecendo também contatos ou trabalhos em grandes empresas, né? Principalmente as multinacionais. O sol em aquário estimula ainda as atividades mais modernas e que envolvam novas tecnologias. Eletrônica, eletricidade, aviação, estradas de ferro, psicologia e trabalhos humanitários são governados por este signo. Fazer de maneira diferente, tentar coisas novas, por mais ousadas que possam parecer, tem mais chance de prosperar quando o sol transita em aquário. Aquário normalmente é conhecido por ser um signo meio frio, né? Um tanto não, bastante irracional. Mas não é bem assim não. O sol aquariano vai dar mais cooperação e respeito muito nas relações e os laços de amizade vão ser ainda mais valorizados. Pode esperar por muita igualdade vindo do astro rei para todas as pessoas, tá? Planos, projetos e ideais também vão receber mais estímulos nesse período para você correr atrás do que deseja. Bom, quando se fala de aquário sempre se diz Ah, aquário está 100 anos à frente dos demais, né? Segundo muito avançado e realmente tem uma mente e uma visão bem avançadas. É comum também associar aquário com ousadia, ideias e comportamento revolucionários, mas boa parte dos aquarianos não demonstra esse perfil. Tudo porque até a descoberta de Urano, aquário era regido por Saturno, planeta conhecido pelo seu lado sério, né? Seu lado responsável, conservador, sisudo, carrancudo. Então, não se espante se uma vez ou outra uma pessoa de aquário que conhecer for tímida, reservada, exigente e até mesmo teimosa, tá? Olha, no mês aquariano, além do próprio signo, são beneficiados gêmeos e libra, que também são signos do ar. E ainda ares e sagitário, signos do fogo. Com o leão existe oposição, mas muitas vezes conseguem se completar muito bem. Aquário pode trazer benefícios financeiros para Capricórnio, mas peixes e virgem devem pisar em ovos, porque o astral aquariano costuma ser um pouco pesado para ambos. Câncer e escorpião recebem boas doses de modernidade e ideias criativas do signo do mês. Valeu! É isso aí! Aproveite bem o sol em aquário, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!